Este fim de semana está a decorrer a Feira do Vinho do Dão em Nelas, a maior da região de mercada destes vinhos. Um certame que é a montra do que de melhor se faz em termos de vinicultura no Dão. É um ano excepcional de vinho, como é um ano excepcional também da Feira do Vinho do Dão. Aliás, já se vê pela movimentação da própria feira, que com as quase cinco dezenas de produtores e engarrafadores aqui presentes, nas suas provas de vinhos, a qualidade do musical às 22 horas todos os dias, a praça de alimentação com 400 lugares, ligando a gastronomia aos vinhos, queijos, outros produtos endógenos aqui da Beira Alta Profunda, que acaba por ser nelas, e a região do Dão, que é a Beira Alta Profunda, com a sua hospitalidade, temos todas as condições garantidas para que seja uma excelente feira do Vinho do Dão. E, portanto, é o contributo da Câmara de Nelas para a promoção da região vitivinícola do Dão, que é a segunda dos vinhos de mesa mais antiga do país, e que de facto tem aumentado, quer em quantidade, quer sobretudo em qualidade, e queremos também ajudar em termos municipais com a contrapartida que isso traz, em termos de granjeio da vinha e em termos de criação de emprego e de riqueza, também, para que as comunidades locais sejam valorizadas, aumente o rendimento e o bem-estar das nossas comunidades. A produção do vinho na região de Mercada do Dão deverá aumentar este ano para os 30 milhões de litros. Como se sabe, ano passado foi um ano de muita pouca produção no Dão, tivemos quase metade da produção do ano normal, portanto, este ano iremos aproximar-nos do que é um ano médio, e espero eu, na casa dos 30 milhões de litros, coisa parecida, mais coisa e menos coisa. Se não houver surpresas na fase das vindimas, teremos também, além da quantidade, uma excelente qualidade, porque as uvas estão boas, não têm problemas de sanidade, as videiras estão bem, não estão estressadas, não houve um excesso de calor, assim exagerado, como houve no ano passado, que, de facto, levou a vários escaldões, e, portanto, este ano estamos a ter um ano, eu diria, normal, em quantidade e em qualidade. Colheita de 2019, dos vinhos do Dão, com maior quantidade e qualidade. Colheita de 2019, dos vinhos do Dão, com maior quantidade e qualidade.